A CIDADE NO BRASIL A Úlcera por Pressão é uma lesão que pode causar danos gravíssimos ao paciente. A chamada Úlcera por Pressão pode ser adquirida durante a internação no hospital. Ela aparece em função das condições físicas, nutricionais, da faixa etária e da imobilidade prolongada ou restrição no leito. Por causa disso, o profissional de saúde tem grande responsabilidade em prevenir o aparecimento da Úlcera por Pressão. As Úlceras por Pressão são lesões que podem causar danos graves ao paciente e levar até a morte. Essas lesões progridem e todo paciente deve ser avaliado pelo menos uma vez ao dia, porque seu quadro pode variar rapidamente. O Jair, aqui do meu lado, é enfermeiro há quase 10 anos, é isso, Jair? É verdade. O que você está fazendo agora? Bom, isso aqui é uma rotina diária de avaliação que a gente está fazendo com o paciente que está sendo admitido aqui no hospital. Essa avaliação que a gente faz, ela é bem completa. Todo paciente que é admitido deve fazer? Todo paciente, sem exceção. Porque é uma avaliação que permite que a gente avalie os riscos de cada paciente. No caso da Úlcera por Pressão, por exemplo, é uma avaliação muito importante, porque se apresentar algum risco de fazer a lesão, a gente já entra com cuidados especiais desde a admissão. O peso interfere muito na avaliação de risco? Ah, interfere. Porque além de fazer pressão em várias regiões do corpo, dificulta também o trabalho da equipe de fazer mudança de decúbito. Dependendo do procedimento cirúrgico, o paciente fica com dor, não quer se mexer toda hora. E pacientes magros também apresentam risco, né, Jair? Porque as extremidades ficam com proeminências ósseas. Essas proeminências ósseas, elas fazem pressão sobre a pele e facilitam a lesão, sabe? É tipo aquele ossinho do calcanhar que fica saltado, fica fazendo pressão sobre o leito. Aquilo ali é um prato cheio pra úlcera. E como é que é a avaliação da pele? Bom, eu olho tudo com muito cuidado e principalmente as partes que podem fazer a lesão, né? Porque se tiver alguma vermelhidão, algum ressecamento, a gente começa a agir imediatamente. A gente precisa fazer essa reavaliação todos os dias. Mas dependendo do risco, a cada plantão. Porque mudando o quadro, muda também a avaliação do risco, né? Por exemplo, a dor. Se um paciente sente muita dor, ele fica menos disposto a fazer mudanças de posição. E isso aumenta o risco da úlcera. É um tratamento muito difícil, é doloroso. Ele desgasta tanto o paciente quanto a família dele e também a nossa equipe. Bom, Jair, muito obrigado por ter conversado com a gente. Eu vou te deixar agora fazer o seu trabalho. Obrigado. Essa avaliação é um instrumento muito importante pra equipe de atendimento. Ela que vai guiar os cuidados da equipe ao longo de toda a internação. Cada grau de risco vai demandar certos tipos de cuidado. E no caso das úlceras, por pressão, todo cuidado é pouco. E eu não imaginava que o rio fosse tão perigoso. Aí eu pulei. Meus amigos que me tiraram da água. E eu só lembro de ter acordado no hospital. Foi duro. Foi uma notícia muito ruim. Eu tinha 30 anos ali, perdeu o movimento das pernas com 30 anos. E aí eu deprimi, né? E o pessoal dizia, Edson, você tem que virar. Você não pode dar problema, pode fazer lesão. Só que eu não sentia dor na região. E eu não sabia que podia fazer o buraco que fez. Eu vi pelas fotos que os enfermeiros fizeram que ficou um buraco assim, ó. E aí por esse buraco, é o que diz o pessoal daqui, entra todo tipo de germe, bactéria, essas coisas. Infecciona. Me virava de uma em uma hora. Fazia higiene. Mas eu tava muito fraco. E o organismo não reagia, né? Eu fiz várias cirurgias. Várias. Pra tirar a carne morta. Cara, a ferida fedia muito. Dava vergonha. Eu fiquei entre a vida e a morte. Foi um milagre mesmo. Tanta operação. Enxerto. Gente me espetando o dia todo. CTI. Já faz quase seis meses que eu tô aqui nesse hospital. E só agora as feridas começaram a fechar. E eu tô voltando a ter esperança de um dia voltar pra casa. A úlcera por pressão, ela é um agravo pra saúde do paciente. E algumas atitudes poderiam ser tomadas pela equipe de enfermagem para a prevenção dessas úlceras. Como, por exemplo, a mudança de decúpto a cada duas horas. Essa mudança poderia ser relembrada pra equipe de enfermagem através de utilização de relógios de alternância de decúpto preso ao leito do paciente. A proteção das proeminências ósseas desse paciente com filmes de poliuretano. Qualquer outra cobertura que possa fazer essa proteção. Superfícies de suporte poderiam também ser utilizadas como o uso de colchões pneumáticos ou colchão piramidal. A utilização também de creme e barreiras durante a higiene íntima desse paciente nas trocas de fraldas. Também são atitudes simples que poderiam ser utilizadas pelos profissionais da área. Isso tudo são atitudes simples que no dia a dia vai trazer benefício para esse paciente. Pois evitando a úlcera por pressão, a gente evita custos excessivos aos hospitais e ao próprio paciente quando vai pra casa e ainda precisa de algum acompanhamento. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Bem, estamos falando sobre úlceras por pressão e dentre os fatores de risco para o desenvolvimento delas temos o estado nutricional. O baixo peso é um fator de risco devido ao sesilhamento da pele desprotegida da camada de gordura no leito. Nós temos como triagem nutricional avaliar o estado nutricional de todos os pacientes e todos que estiverem abaixo do peso ideal, a gente já inicia uma suplementação nutricional. Através do ajuste calórico e proteico desses pacientes, eu posso estar evitando que esse baixo peso ele agrave a ponto de abrir a lesão. Eu me preocupo com calorias, com proteínas, com antioxidantes, com vitaminas como a vitamina C, zinco como antioxidante e também em relação a vitamina E e a vitamina A. Nós temos suplementos com arginina, que é um aminoácido especial para o processo cicatricial, caso essa úlcera já venha com esse paciente. E se ele não tem, vai fortalecer a pele para prevenir a úlcera por pressão. Eu e a Manoela, que é técnica de enfermagem há cinco anos, vamos fazer alguns procedimentos básicos muito importantes na prevenção de úlcera por pressão. Tudo certo, Manoela? Tudo certo. Manoela, o que você usou para fazer essa limpeza? Eu usei água morna e sabão neutro para prevenir a irritação e o ressecamento. Hidratar a pele seca é uma boa ideia, de preferência depois do banho, uma vez ao dia. Certo, Manoela? Certo. E uma coisa que muita gente não sabe é que esse óleo tem que ser espalhado com delicadeza e sem esfregar. É verdade. E massagem, Manoela, pode fazer? Não. A massagem é totalmente contraindicada nesse caso. Não se pode usar massagem para prevenir a úlcera por pressão. Por que o uso de fraldas é tão importante para a prevenção de úlceres? Porque ela funciona como uma barreira para a umidade. A umidade aumenta o risco da lesão. Eu, sempre que posso, também ofereço para os meus pacientes uma comadre ou um papagaio quando eu vou fazer a mudança de decúbito. Perfeito. Bom, além de controlar a umidade, outra ação muito importante para prevenir a úlcera por pressão é minimizar a pressão. Isso passa pela mudança de decúbito, pela prevenção da fricção e pela redistribuição da pressão, inclusive na posição sentada e nos calcâneos. Pacientes com quadros mais graves pedem ainda algumas ações fundamentais. A mudança de decúbito para o posicionamento a 30 graus, como nós estamos fazendo aqui, ajuda muito. Bom, isso se o paciente tolerar a posição em condição clínica permitir, é claro. A utilização de superfícies de apoio dinâmico, como esse colchão aqui, que ajuda a distribuir a pressão, é mais uma forma de prevenir lesões em pacientes de alto risco. Úlceras por pressão são lesões extremamente dolorosas. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. Por isso é importante também fazer o manejo da dor. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação. A dor causa incômodo, deprime e retarda a recuperação incômodo, deprime e retarda a recuperação incômodo, deprime e retarda a recuperação incômodo. do paciente. Logo, é dever dos profissionais e das instituições de saúde. As úlceras por pressão são um grande problema para pacientes, familiares e profissionais, pois elas aumentam o tempo de permanência, aumentam o risco de infecção e outros agravos evitáveis. Reduzir a incidência desse dano significa trazer mais qualidade para todos no ambiente hospitalar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto